Nicole, 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 como dois ratos, indivíduos conseguem em menos, em menos de 30 segundos, eles conseguem arrancar e levar dois portões ali no Dalva 1 em Lusiana, bem na rua da igreja da medalha milagrosa, Nicole, eles foram muito, mas muito rápidos mesmo ali, eles chegaram rapidamente, retiraram esses portões, seguiram como se fossem os proprietários, isso era por volta das 4 horas da manhã, 4 e 10 mais ou menos, o circuito fechado de TV conseguiu flagrar a ação desses dois bandidos, desses dois meliantes, que certamente praticaram esse furto para sustentar o maldito vício das drogas, Nicole, as bocas de fundo estão pegando tudo, mulher, até avião caindo, eles estão recebendo aí para poder sustentar o vício desses malacabados aí, tá? A polícia agora tenta identificar, localizar e prender esses criminosos ali na cidade de Lusiana.